Em Manacapuru, no interior do estado, moradores protestaram contra a falta de infraestrutura na rua 7 do bairro Liberdade. Eles plantaram bananeiras nos buracos em meio à via. A polícia foi acionada e houve tumulto no local. As plantações foram retiradas e os moradores afirmam que sofreram agressões por parte dos PMs e também de funcionários da prefeitura. A polícia militar se pronunciou dizendo que não houve nenhum tipo de agressão e que a corporação apenas deu apoio na ação. O morador foi detido durante a confusão. A prefeitura de Manacapuru não quis se pronunciar sobre o caso. 30 postos de combustíveis foram fiscalizados hoje por deputados membros da CPI dos combustíveis. Alguns deles já haviam sido multados por lesarem os consumidores. Só esta semana, dois postos na zona norte de Manaus tiveram uma bomba de combustíveis interditada. Só nesta sexta-feira, pelo menos 30 postos foram fiscalizados. A operação feita por membros da CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa começou no início do mês e está na segunda fase. Essa segunda fase é marcada pela convocação dos envolvidos, postos, distribuidoras, para que prestem seus depoimentos e também essa visita em loco, a fiscalização nos postos, nas distribuidoras, nas revendedoras, para a gente poder encontrar elementos. A meta é identificar a possível existência de cartéis, coordenadores e representantes do PROCON, Inmetro, IPEM e AMP, a Agência Nacional do Petróleo, dão apoio às fiscalizações. A gente olha desde a entrada do produto aqui, através de notas fiscais, para saber a procedência do combustível. Em seguida, realizamos os testes de qualidade para saber se os produtos estão vendidos e estão dentro dos padrões. Realizamos também o teste com a feridor, para saber se o que você está pagando está entrando no seu tanque. A operação vai continuar no interior do estado. 15 municípios estão na programação. Na segunda-feira, a CPI vai estar em Parintins. O consumidor que encontrar qualquer irregularidade em postos de combustíveis pode fazer a denúncia por meio do número 0800-970-0267. Parintins é o primeiro município beneficiado pelo Plano Estadual de Saúde que foi lançado hoje. Ele deve atingir todo o Amazonas com atendimentos ambulatoriais e também de assistência à saúde primária. O projeto foi lançado nesta sexta-feira em Manaus e recebeu o nome de Planifica-SUS. A gente vai informatizar com prontuários eletrônicos, de tal forma que a gente entenda quem é aquele indivíduo. Ele vai ser atendido na atenção básica e também nos hospitais. Então, melhora em todos os sentidos. A gente vai incrementar a qualidade da assistência. O projeto é desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Nós estamos oferecendo para os estados a possibilidade de organizar a rede em região e o forte do projeto aqui é tornar a atenção primária forte, resolutiva, de qualidade, integrando com a atenção especializada e futuramente com a própria atenção hospitalar. Nesse primeiro momento, o projeto vai atender a região do Baixo Amazonas. O polo vai ser o município de Parintins. Em seguida, outros municípios serão beneficiados. O principal objetivo do Planifica-SUS é a organização e a integração em rede dos atendimentos ambulatoriais e também de assistência primária. Você sabe o que caracteriza assédio moral? Muitas pessoas passam por situações humilhantes no ambiente de trabalho e não sabem como reagir. Nessa reportagem, você vai entender as implicações decorrentes desse ato e como se proteger caso seja uma vítima. As intimidações no ambiente de trabalho eram diárias. Principalmente se chegasse e alguma coisa não ficasse conforme o que ele queria, ele já chegava falando palavras de baixo calão para toda a equipe. Não era só com uma pessoa, geralmente era para a equipe toda, todo mundo tinha que escutar aquela situação e era um pouco constrangedor. As ameaças feitas pelo chefe influenciaram no comportamento do jovem. As consequências estão no dia a dia. Ele chegou a precisar de apoio psicológico para conseguir driblar as dificuldades. Por mais que seja ruim, serviu como preparo. Hoje eu já vejo isso de outra forma. Então, se eu rebato, eu vou rebater, vou tentar conversar, vou tentar resolver aquilo da melhor forma possível. Casos como este são mais comuns do que se pensa. Este garçom de 21 anos nunca passou pelo problema, mas relatou a história de uma amiga que foi vítima de assédio sexual por parte do dono da empresa. No caso, tentou abusar dela, entendeu? Pela função, sendo que ela trabalhava normalmente, aí como ela não quis, ele tentou assediar. E mandou ela embora? Foi, mandou ela embora. O volume de processos na Justiça do Trabalho por Assédio Moral ainda é pequeno se comparado a outras demandas judiciais. Aqui no Amazonas, no ano passado, foram ajuizados 633 processos que caracterizam situações humilhantes vividas por empregados no ambiente de trabalho. O problema, para esse número ainda ser tão pequeno, é a falta de informação da população. O assédio moral no direito de trabalho, no ambiente laboral, são práticas reiteradas, é necessário ter a reinteração, seja um gesto, seja uma forma de falar e de agir, que implique um ferimento à dignidade ou gerando uma humilhação a esse empregado. Nem sempre o assédio no ambiente de trabalho pode ser comprovado pela vítima. O juiz trabalhista orienta qualquer empregado que se incita ofendido a documentar a agressão. Normalmente se traz testemunha, mas pode ser um assédio por via e-mail, então você colaciona os e-mails. Pode ter uma filmagem que consiga demonstrar isso. Todos os meios lícitos e permitidos pelo direito de se comprove aquela prática reiterada que gerou uma lesão à sua dignidade, gerou uma humilhação àquele empregado. As consequências para quem humilha um funcionário no ambiente de trabalho são multas severas por causa dos danos morais causados à vítima. A maioria das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho são mulheres jovens, entre 18 a 35 anos de idade. Algumas se submetem e suportam em silêncio. Outras, como a Kátia, não se deixam intimidar. Acho que a mulher tem seu valor, né? Tem que se valorizar em primeiro lugar. Não ceder jamais? Não. Mesmo que isso custe o emprego? Com certeza. Tá certíssima. No próximo bloco, nossos repórteres acompanham ao vivo o tradicional baile Rosas de Maio, no Parque Municipal do Idoso. É depois do intervalo.